Salve galera, eu sou o K1SL, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês hoje, cara E hoje, como você viu no título, mano, eu vou tá trazendo aqui um aplicativo, velho Que tipo assim, ele não é hack Ele não é hack, eu acho, mas acho que não é, velho Acho que a certeza, né, que ele não é hack Ele é tipo um bug, alguma coisa assim E vocês vai ver aí no vídeo, eu vou mostrar explicando ali como ele funciona, essas coisas assim As funções dele, e eu vou mostrar pra vocês e então bora pro vídeo, velho Galera, eu vou colocar aqui meu fone, velho Que é pra nós ouvir o barulho do jogo, beleza? Beleza, mano, como vocês podem ver aí o nome do aplicativo que eu tô dando no Zoom O nome dele é Lulubox, não sei se pronuncia assim Mas o nome dele é, pra mim, é Lulubox Vamos entrar nele, tá vendo aqui, mano, ó Quando você já entra nele, cara, ele vai aparecer esses jogos aqui, mano Eu não tenho esses jogos aí, eu só tenho um Free Friday só E tem como usar também como Clash of Clans Esse mini Mility, alguma coisinha, não sei que jogo é esse Sub-by-Surf, Brawl Stars, PUBG E você vai vendo aí, mano Então bora pro principal do vídeo, que é o Free Friday, né, velho Que todo mundo quer um skin top no Free Friday Então eu entrei aqui no Free Friday agora Então eu cliquei aqui no Free Friday, mano E que tá vendo aqui, ó Você, né, vai... Tipo assim, eu vou ensinar a vocês Quando vocês entrarem aqui, né, se vocês querem entrar em qualquer jogo que vocês quiserem Vocês vão clicar no jogo que vocês quiserem E vai aparecer aqui, bem nessa parte que eu tô dando no Zoom no vídeo aí, ó Essa é tipo um barrinho de download, é tipo uma setinha Significa pra baixar Isso aí vai baixar pra coisar o jogo, entendeu? E aí você tá vendo aqui, ó Esses 100 mil, é milhão, não sei Algum coisa assim, milhão, cons Mode, quando você já baixa o negócio aqui já Pra você ativar E você ativa Deixa eu ver abaixar aqui, ó Vamos baixar, ó Cliquei ali no negócio pra baixar E tá baixando, ó Vai baixar aqui pra burlar o sistema do jogo Não sei se é assim Aí você escolhe aqui, ó Pra ver se você quer ativar ou não ativar Pra você já começar o jogo com esse dinheiro aqui, ó Com esse número aqui de dinheiro Então o nosso... O principal, o nosso barulho Vai surfer, é o Free Friday, né Então bora ir no Free Friday, mano Então bora clicar no Free Friday Já baixei o seletudinho Ele vem com as skins, né Guns skin Guns skin significa arma, né Arma de skin E esse Gametor aqui, ó Gametol Gametol Ele serve pra colocar as miras No Free Friday, sabe pra ter a WM? Quando você fica... A WM não tem mira, né, velho? Aí você fica lá certinho na posição da WM Tipo, sabe, burlando o sistema Aí vem outras coisas aqui, ó Do mapa Mostra onde vai ser a próxima safe Mostra... É... Como que fala aqui? A parte que tem mais loot, entendeu? Essas partes aqui vermelhas As que menos tem loot E vai indo assim, mano Então chega de enrola Bora jogar logo, velho Você vai clicar em jogar aqui Vai aparecer Free Friday Está carregando Então bora esperar aqui, mano Quando eu entrar aqui no Free Friday Eu volto com vocês, beleza? Beleza Beleza aqui, mano Já entrei no Free Friday Deixa eu abaixar o volume aqui, velho Que tá muito alto Eu, galera Eu não sei se tem algum problema assim De levar a ban Alguma coisa assim Mas eu entrei na minha conta oficial mesmo É MRK1SL Como vocês podem ver no cantinho E aparece esse negócio aqui na tela, velho Vamos entrar aqui no jogo então, mano Entrar na tela aqui pra nós poder jogar E tipo, velho Eu acho que isso aqui não é uma coisa assim Errada como hack E essas coisas assim E eu acho que é tipo assim um bug Porque acho que pras pessoas Ela vai ver a skin sua, mano Mas tipo assim Acho que não vai dar nada pra garena Nada assim, entendeu? Olha, vocês podem ver, mano Que eu tô com essa skin aqui E eu não tô É, eu tô e não tô Eu tenho Não, eu não tenho Mas eu tenho, entendeu? Então aqui, bora clicar aqui logo Pra sair essas enrola aqui E aí, ó Tá vendo, ó E esse aplicativo é só pra roupa, mano E skin de arma Então, cara Vamos entrar aqui, ó Na loja Ó, só pra vocês verem Que eu não tenho essa roupa Pra achar que é mentira Eu vou entrar aqui, ó No meu cofre E ele é um conjunto, né Ele não tem como usar roupa separada Isso aqui é minha roupa oficial, né E vamos entrar aqui no conjunto Tá vendo, ó Eu não tenho ele Eu não tenho, mano Não tenho Aí quando você sai aqui na aba Tá aqui Beleza Então eu vou ensinar como funciona ele Primeiro você vai apertar em loja Você vai entrar na loja do Free Friday, né Entrou na loja do Free Friday, mano Você vai em qualquer coisa que você quiser É mais pra moda, né É de roupa Esse aplicativo Então você vai escolher aqui, mano Você vai escolher a roupa que você quer Tipo assim Eu quero essa camiseta Você vai clicar nessa camiseta E apertar voltar Aqui, ó No Free Friday, ó Voltar Você clicou voltar Olha aí Tô com a camiseta, ó Tá vendo? Isso aqui é a camiseta sem camisa Entendeu? Camiseta sem camisa Agora aqui, mano Vamos entrar aqui no meu cofre Pra ver se eu tenho essa camiseta Pra vocês verem Que isso é mentira Tá vendo, ó Caça a camiseta aí pra vocês verem, galera Aí, ó Não tenho ela, velho Não tenho E o aplicativo que coloca pra você Aí, ó Eu saio do lado, tá vendo? Essa daqui É a minha skin original, né Que eu jogo, né E essa daqui É tipo assim Uma segunda aí sim, entendeu? E tipo assim Vai indo, mano Vamos apertar a moda aqui Vamos colocar mais coisa Tipo uma calça aqui Essa calça aqui Eu gostei dessa calça Vamos apertar voltar Aí, ó Olha a calça aí, ó O Alok só tá falando aí, mano E, mano Só funciona pra roupa Como eu falei Não tem como usar personagem Assim, nada Que, aí, ó Vamos colocar o bonezinho Não tem como usar o bonezinho Não, porque eu tô com a máscara Da cavira Bora ver o daqui Outro conjunto aqui, ó Do papai Deixa eu ver Deixa eu ver o que isso aqui funciona Aí, ó Funciona, galera Aí, como vocês podem ver, ó A roupona louca aí E bora ver mais coisa aqui, mano Que eu tenho que ver com vocês, cara Que eu não vi muita coisa ainda, não Eu só mexi uma roupa aqui Eu achei que era mentira Eu comecei a gravar pra vocês Essa era aqui, mano Do vestidinho, mano Muito zoada, velho O Balairino O Balairino Falei muito certo Beleza Vamos apertar voltar Olha aí, velho Olha isso, mano Olha aí Olha isso, velho Balairino Não sei se você tá focando, hein Mas, beleza, cara Agora aí, talvez Você está curioso, mano Por que saiba essa barrinha aqui, ó Que eu tô rodando aqui na tela Vamos clicar nela Vai aparecer todas essas skins de arma aqui, ó Todas essas skins de arma Já tá com você, mano Já tá com você O aplicativo mesmo, automaticamente Já coloca ela em você E tem essa parachute aqui Que é do paraquedas, né E tem essa aqui É a surf boat Alguma coisinha Aí tem essas pranchas aqui, velho Olha que louco, mano Então a primeira coisa que você vai fazer Você não vai entrar Vocês nem importam muito, mano Esse trem aqui importa mais Quando você tá na partida Esse aplicativo aqui, ó Que ele mostra uns negócios doidos lá Que eu nem sei ainda Nem testei Então bora em coleção Coleção fica as pranchas Os trem tudinho certinho E aqui, ó As armas, velho Olha aqui as armas, mano Ó, clipa Olha aqui, velho Olha aqui AK Olha que M4 Bonita, velho Olha isso, mano Tem como você equipar tudo, velho A WM aqui, ó Você equipar Ixi, velho Nossa, mano Aqui Olha isso, velho Você tá começando agora No Free Fire Você quer até que é roupa bonita já Sem assim Sem precisar comprar coisa aqui, ó Mano Esse aqui é o aplicativo certo pra você, cara Olha essa AK Velho do céu, mano Eu queria tanto essa AK, mano Minha conta oficial, velho Ô, meu Deus do céu Beleza Olha, tem essa aqui também Bonitinha E... Não, agora A Scar, velho Não, clipa na Scar, mano Clipa, clipa Ó, olha aqui, mano Nossa, a Scar Olha essa Agora olha essa daqui, mano Essa daqui é a minha preferida, velho Olha essa Scar Olha, mano Olha essa Scar, velho Tipo assim, mano Não tem limite, velho Não tem limite E vai nas coisas aí, mano Agora deixa eu ver o gel Pra ver se tem gel Cadê? Onde que fica gel? Ah, é armas mesmo Tá certo Eu tô boiando aqui, galera Se vocês quiserem adicionar eu pra jogar Eu vou deixar a Monika aí na descrição Mentira, velho Olha isso, mano Sem zoeira Eu não tinha visto daqui ainda Eu acabei de pensar aqui na hora Que eu cozei E vim aqui E olha, mano Olha essas granadas Parece um perfume Nossa, eu nunca vi essa granada na vida Nunca vi essas granadas, velho Essa daqui eu já vi já Olha que louco Olha essa daqui Olha aí, velho É muito louco essas granadas, velho Você tá doido, mano Agora as granadas de gel, velho Cadê? Gel Eu nem lembro Cadê esse gel Nossa, olha Que louco Tubarão Que louco, hein Você tá doido Beleza, cara Então aqui pra falar Que eu não tô mentindo Eu vou montar uma skin aqui pra mim Que eu acho bonita Essa aqui, ó Eu gosto muito, mano Dessa skin aqui, ó Desse jeito que já tá bom pra mim Mas tipo assim Eu ia colocar aqui, ó Do índio E essa calça aqui Não, essa daqui Essa daqui mesmo Eu ia colocar essa calça E um chinelinho, né, velho Que fica louco o chinelinho Então, bora começar uma partida aqui, velho Bora uma conta squad rapidão, mano Porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito longo Aí vocês podem ver Bora entrar, velho Eeeh, Pedra Rico Puxei um contra squad aqui pra nós, galera E bora ver, mano Como que é As skin das armas, cara Bora ver se os povos conversam com nós, hein, mano Bora ver Galera, entramos aqui agora Aqui no contra squad, mano Eu não vou ligar o microfone, velho Vou até desligar aqui Porque os caras podem me atrapalhar E vocês podem ver aí A skin, ó Tudo isso fazendo Nossa cena é um bug da skin, ó Vocês podem ver eu fazendo emote aí, ó Emote De boas Eeeh, bora puxar o contra squad aqui, mano Bora ver se vocês, é De quantas notas que vocês me dão Do jeito que eu jogo aqui, beleza De 0 a 10, hein, galera 0 a 10 Se quiser dar 11 também, pode, beleza Bora ver que é a minha movimentação, mano Se vocês quiser que eu trago vídeo de free-fryer, gameplay Pegando diamante, pegando mestre Ó o cara aqui, cara aqui, velho Pera aqui, eu tô falando muito e jogando pouco Tô falando muito e jogando pouco Deixa eu ver se tem um cara aqui Ó o cara aqui, pularam De capa em 1, cês viu Esse eu tivesse gravando, era mentira Nossa, velho De onde eu caí, mano Ah, eu acho que ela tem que ir em cima da casa Ah, não, desceu Ai, peguei pelas costas, velho Nossa, perdemos, velho Só 1 contra 4, velho E nem contou minha kill ainda que eu derrubei, galera Com meu capa, velho Cê tá doido, velho Beleza, então nós estamos jogando Nós estamos jogando aqui mesmo Só pra mostrar as skins pra vocês E eu não posso ainda comprar a AK, velho Eu só equipei a AK Com uma skin, velho Eu ia ter que parar as outras armas pra mostrar pra vocês Mas bora indo aqui, mano Eu não vou comprar arma nenhuma Vou juntar dinheiro, né Tô com 1.100 agora de dinheiro Vou juntar pra nós poder comprar, né, velho AK Beleza, bora indo, mano Os caras tudo pra trás Isso se chama Kelly, galera Kelly Kelly level máximo Beleza, agora eu vou no murrão, mano No murrão ou no soquinho Ou espero algum Algum dos meus times Matar alguém Pra poder Eu ir, né Vou ficar atrás desse aqui Parece que ele é bom E quando ele matar um Eu finalizo aqui o dele E ajudo ele e eu Ao mesmo tempo, velho Olha, ó Tem cara aqui Cadê ele? Ele tá tretando algo Será? Tem cara atrás de mim, galera Olha ali, olha Sai daqui Ninguém matou ninguém, mano Só derrubaram Mas derrubaram O cara que tava desconectado Ô, dá uma raiva Nesses caras que ficam Nossa, pegou o horário aqui pra mim, ó Boa, boa, galera Boa, 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 boa Aí você vai matar Deixa eu ativar o Alec O Alec, ó O Alok Pega as armas dele, né, velho De buenas Tá aqui no chão, né Tava no chão Tem que pegar Não faço isso, galera Olha aqui, velho Olha, olha Essa 12 Olha os raios saindo nela, velho Eu tenho certeza que você queria ter essa 12 Mano, sem usar esse aplicativo, velho Qualquer um queria, né Olha essa 12 Olha essa 12, velho Beleza, então, mano Então bora lá logo matar esses caras, velho Eu não sou boa na 12 Eu sou melhor na MP40 E partiu, né Nossa, cara Tem um lá Eu não sou boa na 12 Você vai lá Nossa, que bosta O cara não sabe jogar Não, mano Não sei jogar na 12 Eu sou mais acostumada na MP40 Sempre joguei na MP40 Às vezes eu dou umas cagadas aí de 12 Só às vezes mesmo Olha aí, ó Tem o cara ali, ó Beleza Não sei se eu ruxo nele Mas não sou bom de 12 Se eu tivesse MP40 Eu ruxava Eu tinha coragem de ruxar Fora que se eu morrer Eu ia ficar 3 contra 4, né, mano Aí fica foda Ó um cara aqui Botei o gel Cadê o cara? Deve tá aqui atrás do burro Virei Não tá aqui Aí mataram já, velho Ó, mataram Que isso? Calma, gente Calma Eu tô vendo ninguém Atrás de mim Opa Eu vou de bocão, galera? Vou de bocão não Não vou arriscar, velho Botei o gel aqui Nossa, meu ping tá muito alto, mano Por isso Vou de bocão mesmo Ó, ó Matei ainda, velho Matei ainda Na cagada, mano Eu sou melhor nessa 12 O que que na outra, velho? Eu não jogo de 12 de jeito nenhum, mano Bora ver se eu equipei alguma skin aqui Acho que não Ah, eu acho que eu equipei Não, essa daqui já é minha do jogo Já, sabe? E bora comprar a K, né, velho Vou comprar a K Porque eu nem gosto de a K, mano Mas eu vou comprar aqui Só pra mostrar isso aqui pra vocês Olha essa skin Só olha Não Olha, olha aqui Olha essa skin Meu Deus do céu Essa aqui é pra postar Instagram, mano Essa K, velho Ó Nossa, eu nem comprei gel Nossa, nem deu tempo de comprar gel Fiquei empolgado com a K E partiu, mano Bora matar esses caras aqui Que nós tá Nós tá ganhando Nós tá ganhando Ai, ai Nossa, jurava que passou um cara do meu lado aqui Mas era meu amigo Beleza, velho Os outros caras estão todos escondidos Só porque tá perdendo Eu tô sem gel Tô ruxando no aberto aqui Olha, tem um desconectado Olha lá, olha lá O capo Olha o capo Aí Aí desconectado não vai, né, galera Desconectado é meio pá, hein Olha os caras aqui, ó Será que eu roubo o kill? Eu vou roubar o kill, não, mano Vou deixar pros caras Vou roubar o kill, não Porque os caras depois ficam bravos Ah, não sei o que, não sei o que Roubou a minha kill E a última partida, né, mano Vou comprar a MP40 De costume Quem joga comigo muito, velho Meus primos aí, meus tios Eu sempre junto muito dinheiro Pra comprar no final, sabe Vocês podem ver que meu ping tá na alto, velho O cara tá atirando sem parar aqui, velho Para com isso Parou, parou Foi eu mandar, você viu, né, cara Os caras obedecem E agora, mano É hora de ganhar, cara Dizendo um aloque, né, mano É hora do show Dizendo um aloque, né, mano Ó, o time daqui já caiu, velho Olha que coisa feia Você pode ver que meu ping tá muito lento, velho Olha isso, velho Meu ping tá muito lento Não tem nem graça jogar, velho Opa, tem cara atrás Ó, jurava Mataram já, mano Vem, o quanto é que eu matei? Deixa eu ver, não Peraí Mano, matei ninguém, velho Botei o gel Mas internet tá lento De capa Não contou o kill pra mim, velho Ah, contou sim, galera Cheguei, eu tinha contado, velho Nossa, eu ia prender ele no gel, mano Não deu certo Vou ruxar na cá, hein Ah, já mataram, velho Já mataram Boa, boa, foi boa Ganhando Puiar, velho Vocês podem ver, eu nem joguei, mano Eu nem joguei Eu matei três só, velho Matei três de 1400 de pouco de dano Eu nem joguei, mano Mas vocês viram aí que eu sou Mais ou menos Vocês podem falar aí Eu sou mais ou menos Vocês podem falar Eu não sou boot, velho Eu não sou boot Vocês podem ver aí com essa skin, mano Olha só Olha aí, P40 Clipa, clipa Então, mano Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado muito, muito, muito Eu vou deixar o link do aplicativo aí na descrição, cara E tomara que você chegou até o final do vídeo, mano Tomara Tomara que você chegou até o final do vídeo E deixe seu like, mano Comenta aí, velho Comenta alguma coisa aí Comenta, comenta Vai comentando aí Dá nada aí Foi boa, calma Eu gostei muito do seu conteúdo Ah, boa, calma Gostei muito do aplicativo O aplicativo funcionou Tipo, é impossível o aplicativo não funcionar, mano É impossível, cara Então vocês podem ver aí, mano Ó, tem que é louco, mano As skins de arma Cabelo Nossa, conjunto Boné Cê tá doido, velho Cê tá doido Que essa não é pros fracos, não Olha essa skin aqui, velho Ela é muito bonitinha, não Mas ela é legalzinha E também tem algumas skins, velho Que não vai Porque o aplicativo ainda tá em versão baixa ainda, entendeu E talvez quando você vai baixar ele Vai pedir alguma atualização, entendeu Vai pedir várias atualizações Pra atualizar pra poder rodar, né, velho Que... Olha que calça feia Olha as calças... Só as calças feias que funcionam As bonitas não funcionam nenhuma, mano Dá uma raiva disso Acho que esses personagens aqui não tem como usar, deixa eu ver É, não tem como Porque esse é novo, né E o aplicativo atualizou, como eu falei Vamos entrar aqui no novo Tem como usar esse daqui? Esse daqui é louco, ó Então, esse foi o vídeo Falou e fui, mano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.